Secretaria de Educação pede a convocação de quase 8 mil professores aprovados em concursos. Plenário discute projeto que determina a colocação de informações em braile, nas estações de transportes. Ivan do Consumidor vai atender em Pedra de Guaratiba nesta sexta-feira. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Secretaria Estadual de Educação enviou nota técnica para a Casa Civil pedindo a convocação de mais de 7 mil e 800 professores aprovados em concursos públicos. O assunto foi debatido durante a audiência conjunta nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação da Lerge. A audiência que aconteceu nesta terça-feira teve como tema principal a falta de profissionais de educação, a necessidade da abertura de novos concursos e da convocação dos concursados aprovados no âmbito da CEDUC da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica. Segundo dados apresentados pela CEDUC, a carência de 7.806 professores na rede estadual de ensino em função da vacância, decorrente das aposentadorias, exonerações e falecimentos, durante o período de recuperação fiscal. Aproximadamente 16 mil turmas estão sem uma ou mais disciplinas obrigatórias na grade curricular, desde o início do período letivo deste ano. Nós resolvemos a questão da progressão dos professores. O quadramento de formação hoje a gente não tem mais nenhum para aqui. A auxílio de transporte para a majoração e o próximo passo a gente tem certeza que a gente vai estar comportando esses aprovados, por exemplo, com os servidores nossos também. A carência dos profissionais da FAETEC também foi tema da audiência. Segundo o vice-presidente educacional da fundação, estima-se que até 2030, o número de servidores da rede, contando apenas os aposentados, vai diminuir de 4.527 para 2.890, o que representa 1.687 profissionais a menos. A nossa proposta é de começar uma sequência de concursos e convocações para que a gente não chegue até 2030 com os números que eu lhe apresentei. Então é uma redução de quase 50% do número de servidores da fundação, que pela fundação ser uma fundação recente, ela vai fazer 25 anos agora, então os funcionários que entraram, os servidores que começaram lá junto com a criação da fundação começam a se aposentar a partir deste ano. Então essa preocupação, principalmente com o número de aposentadorias, que é o mais fácil da gente prever, os demais números vêm de possíveis falecimentos e exoneração, demissão, então está agora nesse estudo, vai nos guiar quanto aos próximos concursos e convocações aprovados nos próximos concursos. Representantes do Ministério Público e Defensoria Pública também participaram da audiência. A comissão pretende convocar esses órgãos para estabelecer ações conjuntas com o objetivo de garantir o funcionamento adequado das instituições de ensino no Estado. Nós estamos falando de que não tem as disciplinas básicas previstas em lei para que esses alunos se formem, isso é inaceitável. A Seduc colocou que está tentando convocar concursados e que o entrave a casa segura. Nós vamos trabalhar juntos então para que o governo do Estado convoque. E caso não convoque, vamos levar essa situação para a Justiça, para o Ministério Público e a Defensoria Pública possam mover ações civis públicas e a gente recompõe o quadro. O que a gente não pode aceitar e nem banalizar é que uma parte da nossa juventude, uma parte das nossas crianças e adolescentes estejam frequentando a escola sem ter aula. O que a gente espera é avançar no diálogo com esses órgãos, mas também provocar, como fizemos hoje, Ministério Público, Defensoria Pública, que talvez uma ação civil pública possa representar um instrumento que aparentemente, quando você fala de uma ação civil pública, parece que você está provocando os órgãos que vão ser acionados. Mas pode ser uma solução para eles, que pode advir da ação civil pública uma decisão judicial que, assim, dê a eles o instrumento que eles precisam para fazer as convocações. Porque o que a gente está tratando aqui não é simplesmente do direito dos concursados aprovados serem convocados. Isso só já seria muito importante. Nós estamos falando aqui da garantia do direito à educação nas redes públicas estaduais do Rio de Janeiro. Não há nada mais importante do que isso. Nesta sexta-feira, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor vai atender a população de Pedra de Guaratiba. A van do consumidor vai ficar estacionada na Praça do Rodo das nove da manhã às cinco da tarde, oferecendo orientação jurídica e recebendo as reclamações da população. O atendimento é gratuito. O plenário começou a discutir o projeto, que determina a colocação de informações em braile nas estações de trem, barcas e metrô. O objetivo é auxiliar pessoas com deficiência visual na locomoção pelos terminais. O plenário discutiu nesta quinta-feira a proposta do deputado Luiz Paulo, que altera a lei de 2006, que criou regras para as declarações de patrimônio cultural imaterial do Estado. O parlamentar inclui o poder legislativo como parte legítima autorizada a propor a instauração de um processo de declaração de bem cultural, de natureza imaterial. A matéria foi aprovada e retorna a pauta para análise do texto final. É que a lei que rege a matéria não previa a iniciativa do parlamento. Então, nós estaríamos agindo sem a proteção de constar numa lei específica. Então, eu estou criando um inciso quarto ao artigo da lei que inclui o poder legislativo como uma das instâncias possíveis de fazer o tombamento de patrimônio histórico imaterial no Estado do Rio de Janeiro. O presidente da ALERJ, o deputado André Siciliano, propõe a criação de um regime especial para a indústria de produtos de vidro no Estado. Segundo o projeto, o Rio deve aderir ao regime tributário para o setor de vidros já aplicado no Estado de Minas Gerais. O texto prevê redução de ICMS na compra de máquinas, equipamentos, peças e matérias-primas. Para usufruir dos incentivos fiscais, os novos empreendimentos devem se instalar preferencialmente na região do Arco Metropolitano. A ideia é que o regime especial dure até 2032. A proposta recebeu 11 emendas e vai ser analisada pelas comissões. As estações de trem, metrô e barcas do Estado podem passar a fornecer informações em braile para auxiliar deficientes visuais. O projeto da deputada Marta Mocha amplia uma lei em vigor que já garante esse modelo de informação nos terminais rodoviários. A proposta foi aprovada em primeira e retorna a pauta para a segunda discussão. Eu percebi o quanto é confuso para as pessoas na questão da acessibilidade. E para as pessoas com deficiência, sobretudo a perda da visão, essa dificuldade é ainda maior. Então o que a gente está fazendo, como já foi colocado, é expandir para a magra ferroviária um direito e garantia previsto constitucionalmente para que as pessoas com deficiência não precisem, né, tenham uma certa autonomia e possam conseguir as informações através da linguagem braile. Pode ser alterada a lei que cria o programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos em escolas, hospitais, presídios, restaurantes populares e centros de abastecimento de alimentos. Os deputados Valdeque Carneiro e Carlos Mink querem incluir no texto o incentivo ao uso de equipamentos biodigestores para a transformação dos resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante natural. O projeto aprovado retorna a pauta para mais uma votação. São tecnologias muito avançadas que transformam o resíduo orgânico proveniente de alimentos, transformam o esterco animal em biogás e em biofertilizantes, né, então aproveitam esses insumos orgânicos e os transformam em matrizes energéticas. No caso do biogás, por exemplo, esse biogás pode alimentar cozinhas escolares, cozinhas hospitalares, cozinhas do sistema prisional, no âmbito do degase. O governo do Estado pode passar a publicar no portal da transparência do Poder Executivo a lista de medicamentos disponíveis para o abastecimento da rede pública de saúde. O projeto da deputada Tia Ju diz ainda que em caso de falta de algum medicamento, o governo deve divulgar a data prevista em que estará disponível. A proposta recebeu seis emendas e vai ser analisada pelas comissões. O Jornal da Lerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.